...socorros que a pessoa precisa. Por isso a palavra primeiros, bem antes dos socorros. Você vai prestar somente os socorros que tentam garantir que a pessoa sobreviva até o socorro chegar. Agora aí sim, o hospital, mas se tiver que ser professor, vai com as pessoas. Se tiver que passar por algum exame de sangue, vai receber sim um exame de sangue, mas no hospital, num ambiente próprio, preparado, com pessoas especializadas e tudo mais, tá bom? Então, você, ao prestar primeiros socorros, não precisa... ...que acontece, mas caso não aconteça, se a vítima acabar morrendo, não se culpe, faz parte. Até porque a gente não tem conhecimento, nem material, nem equipamento, nem, enfim, muitas vezes nem recursos para salvar todas as vítimas, às vezes não dá, tá certo? Beleza. Esse é o nosso espaço que a gente falou, ali eu vou lá buscar o Henrique, vou trazer hoje o tatame, para a gente fazer o, enfim, o procedimento. Mas só para lembrar, né? Quando eu chego em um ambiente de alguém com parada cardiorrespiratória, eu preciso, primeiramente, checar o ambiente. Se eu for me tornar uma vítima, eu não faço nada, eu não vou direto, tá? Espera aí que tá, deixa eu melhorzinho. Aí, aí melhorou. Deixa eu deixar mais um pouquinho, né? Aí, beleza. Chega o ambiente. Lucas, não vai rolar, cara. Eu vou, com certeza, me tornar uma vítima, se eu for ajudar essa pessoa. Então, se você for se tornar uma vítima, pede direto a ajuda e não vai colocar a mão nela. Então, pode estar se lá pegando fogo, se ela se afogando, ou você. Pode até comer, ah, não. Então, às vezes, por emoção, por impulso, a gente tenta ajudar. E numa dessa, a gente acaba se complicando. Então, atenção. Não, Lucas, eu não vou me tornar uma vítima. Aí, a gente vai checar a restrição, vai checar o curso, né? Os tratamentos. Vai checar o nível de consciência da pessoa. Essa cabeça, ela tá mal consciente. A gente falou sobre isso. A passada, eu chamo a pessoa, faço uma pergunta pra ela. Estimulo o dor, pra ver se ela não consegue responder. Quarto passo. Tenho que chamar ajuda. A gente vai ensaiar isso hoje. Vamos ver como vocês chamaram a ajuda. Tanto daqui, quanto daqui, tá? E cinco, vai ser o procedimento que é o que a gente vai fazer. Pra ficar mais real, a gente vai dividir em dois grupos. Vocês querem se dividir ou podem ser sorteio? Se quiser, tem um site que faz sorteio. Pra mim, é tão fácil. É um sorteador, aí eu dou um número pra cada um e a gente tem os grupos. Você tem três, seis, nove. Eu vim ao simbilei, dá dez. Dois grupos de cinco, é o que eu chego nele. É, eu vim lá lá, mas tá chegando nele. Então, vou dividir vocês em números. E aí, a gente vai sortear. Aí, no caso, a gente vai simular a real, tá? Então, você... Alguém... Opa! É, tá. Aqui. A vítima vai continuar sendo o Henrique, não tem como, mas... É... Ele vai continuar... Opa! Vai continuar sendo ele, né? Não tem como mudar. Se bem que seria legal se tivesse, mas por precaução, a gente vai fazer com ele mesmo. Vamos lá. Esse é o site. Inclusive, se você costumou fazer sorteio, sei lá, se você... Eu sou uma família que gosta de sorteio, esse site é muito bom, tá? É gratuito e ele sorteia nomes ou números, o que você quiser e quantos você quiser. Que é legal. Nesse caso, a gente tá... Em 10 pessoas. O Silvei tá vindo aí. Então, eu vou sortear 5 números em 10. Então, eu tenho 10 números. Eu quero sortear 5. Os 5 que aparecerem aqui serão o grupo 1. Então, se o seu número aparecer agora, você começa de novo. Se não aparecer, você vai ficar com o número 2, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e aí. 6, 7, 8, 9, 10. Ah, Silvei. Tá bom? Só um exemplo. Se tivesse valendo, esse seria o grupo A. Número 4, número 8, 5... Peraí que apareceu uma propaganda aqui. Acho que é 5, 9, 7. 5, 9, 7. Tá bom? Vamos sortear então. Agora eu tô valendo, de verdade. É, agora sim. Vamos lá. Preparem-se. É, fecharem-se. Pode entrar, menina, mas coitada. Já vai entrar, não é brincadeira. E aí, beleza? Oi, boa noite. Tudo bem? Como é que você tá? Não, não, tá bem. Não, não tá falando de novo. Não? Nada, não. E agora? Ah, é só inverter, mas depois... Aí, ó. Você já chegou na dinâmica da sombra. Não, não, não vai chegar. E se a sombra não deu certo aquele dia, né? Deu certo. Mas tá falando ainda ou guardado pra você ainda? Não, não é do coberto. Qual? Nossa, e ninguém viu. É porque é escuro também, pra ver, né? É. Beleza. Ó, a gente vai conversar, semana de noite, pela dinâmica de emprestado e meus socorros. Pra alguém que tá comparado. E aí, nós fomos em 10 alunos. Então, a gente vai dividir dois grupos. Dois grupos de cinco alunos, né? Você é o número 10. Então, esses... Vou fazer um exemplo pra você entender. Todos esses cinco números que apareceriam aqui, agora, se fosse uma situação real, começariam atirando. A bonita de dois grupos. Vou fazer um exemplo pra você ver que... Enfim, que é o software, né? Aí, alguns... Opa! Apareceu o número 4 ali, perdão. Aqui são cinco. Cinco números... Em 10. Aí. Então, esses seriam os números certeados. Você, inclusive, que tá ali. Seria a primeira, tá bom? Mas, é só um exemplo. Então, agora a gente vai fazer o real. Vamos lá. E aí, a gente vai ter que repetir todos os passos, tá, meninas? Vai ter que fazer... É... Tudo, desde a cena. Aí, vocês podem se dividir. Alguém pode ser a pessoa que viu. Vai ter alguém que chama ajuda. Alguém vai ter que liderar. Enfim. Tudo como a gente viu semana passada. Agora, valendo... Grupo A. Onde eu vou escapar, hein? É... Segura aí. Você achou que ia ficar de fora do grupo A, né? Tá, brincadeira. Esse é o grupo A. Quem é o grupo A? Você, que você... Você é isso? Minas, Fabiano. Vamos fazer assim pra ficar melhor, ó. Quem quer? O que você... Minas, Fabiano. É a Nina, a Flávia, a Eliana... Você e quem mais? Eu sou a Sérvia. Ah, é fácil. Eu sou a Sérvia. Perfeito. Ótimo. Não sei nem muito. Ah, mas você vai se achar. Pode ficar tranquila. Ó, pra... Se fosse na faculdade, o professor não ia deixar cola. Mas o professor Lucas é bonzinho. Eu vou deixar aqui pra vocês não... Não se esquecerem, né? Tá aí, ó. Tá, então, ó. Não precisa ficar com medo, porque é só você repetir isso aqui. Só que, claro, aplicado em uma cena real, né? Quem vai ser a pessoa que vai encontrar o Enrique no chão? Provavelmente essa pessoa vai ser quem vai liderar, né? Porque, geralmente, quem encontra aqui vai chamar ajuda, enfim. Quem vai ser? Ah... Ah... É... Na vida real, agora é que a gente fica pressando, né? Mas, ou... Senão, o cara já tá... O cara tá do amor, né, Lina? É, eu sei. Eu quero ter um nome aqui, meu filho. Não, a gente não vai ficar um dois minutos, não. Não, não é, Lina. A gente não vai ficar um dois minutos, não. A gente não vai ficar um dois minutos, não. A gente não vai ficar um dois minutos, não. Já é, eu vou ter um momento, não. Agora, já foi quase um minuto, por exemplo. Ah, valeu. Pensem aí, eu tô lá, pessoal, tratando, tá? E, ó... E aí, o grupo... Se já quiserem, inclusive, se dividir e enrolar a estratégia, eu não vou participar de nada. Eu vou ficar igual outro grupo. Você tá aqui, uma vez, só observando. Não basta, eu não vou ser o cara do SAMU, não, ok? Não vai ser o cara do SAMU, não tem, ela, tá? Vai ser com o seu cara do SAMU. Mas, de resto, eu não vou falar nada. Vou ficar, se der a expectativa de duas minhas. Se vocês irem já ir pensando e volando, eu vou lá pegar o meu cartão do Ninho. Tá bom? Não, não, não. Ah, professor, eu tô muito difícil. É, eu vou colocar de um bolo. Ah, professor, um exemplo. Ah, sei lá, tô ruim do joelho. Bom, então você não pode fazer a manobra. Mas, se frontifique, então, a ser a líder, ligada pela ligada. Ligada não quer dar a ver com o joelho. Você pode ligar. Entenderam? Então, assim, não vai ter escapatório. De alguma forma, você vai ter que cortar os matadinhos. É importante, não é? Dá a avaliada. Dá a avaliada. Dá a avaliada. As meninas, aí, você é as avaliadoras. Quando eu cortar as meninas, o que você faria diferente? Aí, eu vou me dar, eu vou me dar, eu vou me dar, eu vou me dar, eu vou me dar parada. Brincada, tá bom? Ó, esse aqui é o grupo 1, tá? Bom, beleza. Bom, ótimo. Não precisa ficar tenso. Separe e se já prepare. Preparei. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?